Não, não, vem para cá, vem para o meu filho Está com medo? Está com medo? Está com medo? O que é isso? Espera aí, cara Espera aí, cara Vai, bota isso no mundo Vem, 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 vem Está com medo de tudo? Baixa, chefão Tu já foi meu chefe, hoje não é mais Tu já me bateu, hoje não vai mais Tu me deu um suco forte? Tu me bateu forte? Tchau 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 Eu tô com o CC. 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 Eu tô com o CC.